O que é poder com o seu amor? Vem pra cá sem sentir. O que é poder com o seu amor? O que é poder com o seu amor? Vem pra cá sem sentir. O que é poder com o seu amor? O que é poder com o seu amor? O que é poder com o seu amor? O que é poder com o seu amor?